A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Pode parar o carro para ela saltar E aproveitando o ensejo, salte você também, seu sujo Porque de mim, vocês não vão arrancar um níquel O quê? É isso mesmo que eu estou dizendo Nem um níquel E podem ir agora mesmo mostrar à minha mulher aquelas malditas fotografias Pensam que eu me importo? Pois eu não me importo nem um pouquinho Vão? Vão agora mesmo falar com Lídia Ela está lá em cima em nosso quarto Vão ficar aí parados? Não vão fazer o que eu estou mandando? Você ficou maluco? Quer estragar tudo? Não caia na dele, Raquel Ele está blefando Ah, você acha, é? Pois eu aposto que não Porque agora eu já estou casado com Lídia E casado com comunhão de bens O máximo que vocês poderiam fazer Seria a nossa separação E pensam que eu me importo um pouquinho Me separar de Lídia? Pois enganam-se Para que o desquite seja efetuado Ela terá que me dar metade do que possui E metade da fortuna do velho Osmar É uma quantia muito tentadora Vão Vão falar com Lídia Façam-me esse favor Vão agora mesmo E não se esqueçam de levar as fotografias Veremos quem leva melhor Se vocês ou eu Aposto que uma primeira providência Que Lídia vai tomar É mandar vocês embora no mesmo instante É, é isso que você quer, Raquel Não Não, eu não quero sair desta casa Não quero mais saber de chantagem, extorsão Ou o nome que vocês derem ao assunto Eu quero viver em paz E você, Wilson Perdeu a língua, é? Por que não cumprem a ameaça De contar tudo a meu respeito a Lídia? É isso que você quer, não é? Nós lhe prestaríamos um grande favor É, realmente Um favor tão grande Que eu depois seria até capaz de Lhe dar uns trocados para cada um Contando tudo o que sabem a meu respeito Vocês me dariam um meio de me livrar O mais cedo possível Daquela aleijadinha pretenciosa e chata Não fale assim de Dona Lídia Ela parece boa pessoa Boa pessoa? Pois sim Lídia, agora que se sente segura E dona do dinheiro todo deixado pelo pai Vai querer fazer as coisas da sua maneira Se mostrássemos as fotos E contássemos o que sabemos Estaríamos ajudando a você A se livrar o mais cedo possível De uma mulher a quem não ama Uma mulher de quem tem um nojo Não, 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 não Não se espante tanto, minha cara Raquel Você sabe que eu sempre tive as mulheres que quis Vão Vão falar com Lídia agora mesmo E eu lhes ficarei eternamente agradecido Eu estou fora disso, Marcos Quero continuar trabalhando nesta casa E levando uma vida decente Ah, o diabo virou anjo Engano seu, eu sim Engano seu O diabo não virou anjo, não Ele sempre foi anjo Decaído, mas anjo É, parece que você levou a melhor Mas eu não vou me conformar Em ser chofer de madame Por muito mais tempo, não Bom, se você quiser Podemos fazer um trato Um trato? Sim Vocês podem me ajudar A me livrar de Lídia E ficar com toda a fortuna E não somente a metade O que você está planejando, Marcos? Boa coisa, não é? Eu conheço você de sobra Qual é o seu plano, Marcos? Bem, acontece tanta coisa hoje em dia, não é? Um acidente, um desastre, não é? A Lídia pode ser vítima de uma coisa assim E aí, aí eu ficarei com toda a fortuna E quer contar comigo para que esse acidente aconteça? Isso, isso mesmo Você é muito bom no volante Mas o carro pode desgovernar-se E ela não conseguir saltar a tempo Que tal, hein? Bom Dependendo do preço O negócio pode tornar-se viável Eu não quero ouvir mais nada Vocês dois são de uns monstros inconscientes Não conden comigo, eu não sou uma sacina Mas que rompante É, a Raquel está muito mudada E por isso mesmo, perigosa Mais tarde e com calma Também teremos que dar um jeito nela Mais tarde, talvez Mas, por enquanto Vá amadurecendo a ideia do acidente de carro Pense em tudo com calma E com muitos detalhes convincentes Mais tarde voltaremos ao assunto Boa noite, parceiro Boa noite, parceiro Ainda não sei, tô querida Estava sem sono Desci um pouco para andar no jardim Mas não vi você em parte alguma Ah, eu não estava no jardim Eu fui pedir ao Wilson Para ir deixar meu carro Logo cedo no mecânico Não está muito bem, sabe? Carro velho é assim mesmo, não é? Mas por que você não vende e compra outro? Comprar um carro novo? É, isso mesmo Torre aquele por um preço qualquer E compre um zero quilômetro Talvez fosse uma boa ideia Mas eu estou com muito dinheiro Empenhado no negócio, sabe? No momento eu... Ora, querido, o que é isso? O que é meu é seu também Amanhã vamos fazer as contas conjuntas Aproveitamos e pegamos dinheiro Para você comprar um carro novo Ah, mas depois eu faço questão absoluta De reembolsar você, meu bem Meu amor Não vamos fazer conta de ninharias Que isso? Pelo que o doutor Ismael me disse Papai deixou muito dinheiro para mim Posso muito bem dar um carro de presente Ao meu maridinho querido Você é um amor de garota, Lídia Ai, eu não posso passar um minuto longe de você Meu amor Por favor, pare Assim você me sufoca com tantos beijos Já chega, meu amor Já chega Bem, bem, bem Muito bem Então vamos tratar de dormir Que já é muito tarde, não é? É, é verdade E amanhã vamos ter que sair Para fazer muita coisa Eu vou trocar de roupa É, vá Coitada Tão pudica que vai trocar de roupa no banheiro Ainda se fosse alguma missa de beleza Coitada Oh, bom dia, titita Você hoje madrugou, né? É, eu sempre ouvi dizer que Deus ajuda quem cedo madruga Ah, você agora já acredita em Deus? Eu sempre acreditei nele Seu filho saiu muito cedo A faculdade de João Paulo é na parte da manhã, titita Mas se ele deixar esta casa, como eu ouvi dizer Vai ter que estudar de noite e trabalhar de dia Vai perder a boca rica Problema inteiramente nosso É Mas eu acho que João Paulo não é tão idiota como aparenta Vai, passa manteiga, por favor Bom dia, cunhada Dormiu bem? Quem tem a consciência tranquila sempre dorme bem Você vai sair? Vou Quem foi que disse? Eu estou dizendo Vou tomar o café e sair Ah, é? E com a ordem de quem o senhor vai para a rua? Com a ordem da única pessoa a quem eu dou autoridade para mandar na minha vida Eu? Hum, bonito E pode-se saber onde é que o príncipe pretende ir? Eu estou esperando, Saulo, como é? Como é o que, titita? Não se faça de desentendido Onde o senhor pensa que vai, hein? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Desembuche de uma vez, Saulo Onde pensa que vai? Eu não penso, titita Eu vou Vai onde? Vou ao Catumbi rever os meus amigos Estou com saudade Ah, vai meter-se naqueles botiquins asquerosos Em companhia de bêbados e vagabundos Ah, pois pode desistir da ideia Suba e tire essa roupa Porque daqui o senhor não me sai para canto nenhum Titita, por caridade Deixe-me tomar o meu café na paz de Deus Ah, pois tome o seu café Mas depois suba e vá trocar de roupa O senhor não me põe o pé no Catumbi Que eu não quero Eu gosto de ver o marido obediente assim como você, Saulo É A esposa não quer, ele não sai É, mas é assim que tem que ser E quem lhe disse que eu não vou sair? Você não se atreva, Saulo Olha que... Eu não gosto de discutir Enquanto estou na mesa Depois do café a gente conversa Eu perdi a vontade de comer Eu acho bom você parar de comer esse pão com manteiga E decidir de uma vez o que vai fazer Mas eu já decidi, Titita E decidiu o quê? Eu vou, Catumbi E tem mais, hein? Não sei a que horas volto O Saulo O Saulo, não me faça perder a paciência Olha que eu... Para mim basta uma xícara de café sem leite E um bom pedaço de pão Fico satisfeito Não gosto de café da manhã é muito complicado Bom dia que você pensa que vai Eu já disse, você é surda Eu vou ao Catumbi Você pensa que... Mas o que é isso? Fique sentada, Titita E não me obrigue a sair do sério Pela primeira vez em minha vida Tome o seu café em paz E deixe de faniquita Mas você viu, Catinha Ele me empurrou de volta na cadeira Ora viva Pela primeira vez eu vejo o Saulo Provar que é homem mesmo Aleluia A gente é ainda mais, Catinha E você, Saulo Volte aqui agora mesmo Não se atreva a pôr os pés para fora desta casa Saulo Saulo Até mais tarde, sim Bom dia para vocês Você viu isso, Catinha? Ele não me obedeceu Pela primeira vez em tantos anos de casado E Saulo teve o topete de não me obedecer Mas um dia tem que ser o primeiro, Titita E prepare-se, hein Porque de agora em diante Muitos outros dias virão Mas eu mato aquele cretino Eu acabo com a raça daquele idiota Eu arraso com o imbecil Talvez no final das contas O idiota, o cretino e o imbecil Não seja nada disso que você pensa, Titita E com licença Foi um prazer tomar o café da manhã em sua companhia Ele se atreveu Bom dia, Dona Marta Mas o que foi isso? Já começou a terceira grande guerra? Ah, vá para o inferno Sujeitinho antipático para o inferno Não vou não, sua bruxa Mas talvez consiga mandar vocês todos para lá Você diz que já tem tudo planejado, Zé Lão? E tenho mesmo, doutor Tem? Já sei onde e quando vou liquidar o cara Ah, olha, eu não quero saber de detalhes, não O importante é você não falhar mais uma vez, hein? Deixa comigo, doutor Eu não vou falhar Não desta vez É, e para quando vai ser a coisa? Uma noite destas Ah, espera aí, vai ser de noite? Claro, doutor É? A noite ajuda muito Ora, pois faça lá o seu serviço E depois venha receber o combinado Compreendeu? E se tudo for feito com capricho Eu lhe encarrego de um outro servicinho Pode contar comigo, doutor E agora retire-se Eu não gosto nada de você aqui No meu escritório, né? É, é sempre assim As pessoas querem meu serviço Mas não querem a minha companhia Bom, eu vim só avisar o senhor Já estou avisado Agora pode ir Sim, senhor, doutor Com sua licença Tenha um bom dia Depois de tudo feito Além do preço tratado Eu não lhe disse que Marcos Não ia se deixar chantagear Eu não disse E você ainda deu uma de boazinha Dizendo que mudou de vida Que não quer perder o emprego E tudo mais E é verdade Eu não quero voltar à vida de antigamente Ficou boazinha de repente, é? Não, me amole, tá? Cuide da sua vida e me deixe em paz E se eu não deixar? O quê? Você está me ameaçando, é? Estou, sim Você não vai saltar fora no último momento, não Olha, se o Marcos aprontar uma suja E Lídia me mandar embora Eu conto tudo a respeito de vocês dois Do passado, eu conto tudo Sujeitinho à toa Como acha que eu e João Paulo nos entendemos E temos planos para o futuro Você quer estragar tudo É isso aí Já que eu vou perder a jogada Todo mundo vai comigo Eu vou procurar Lídia e vou... Não precisa ter tanto trabalho, Wilson Eu mesmo vou contar à minha prima Tudo que sei a seu respeito E a respeito de Raquel João Paulo, é... Nós não vimos você chegar e... Eu sei Wilson estava muito ocupado em intimidar você Tempo perdido, cara Agora mesmo eu vou levar Raquel diante da minha prima E ponho tudo em pratos limpos Venha comigo, Raquel Mas, João Paulo Pense bem Já pensei Já estava decidido a fazer isso mesmo Antes de ouvir o que esse sujeito lhe disse Não tenha medo, não Lídia é muito minha amiga E compreenderá tudo Vamos Ei! Ei, esperem! Ei, esperem! Ei! Mas não é que ele vai mesmo? Mas vai estragar tudo? Eu tenho que achar uma saída Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL